Então tá, pessoal, vamos lá. Eu já vou dizer que provavelmente muita gente aqui não vai concordar com tudo que eu estou falando aqui, porque eu vou trazer algumas ideias bastante novas para algumas pessoas do meio libertário, né? Os libertários aí que estão nos acompanhando. Ideias que até mesmo eu não concordava há algum tempo atrás. Mas como eu disse para vocês no início da minha fala, uma porta que o libertarianismo abriu para mim foi justamente o estudo da filosofia. E quando eu estudava filosofia, ali por 2016, eu estudava Kant. E eu acreditava em tudo que eu lia no Kant. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma base para poder comparar, certo? Eu comecei por Kant. Então era complicado. Eu não tinha nenhum tipo de balizamento ali para poder ter ideia realmente daquilo que ele estava falando. E por que isso? Porque eu comecei da maneira errada. Em filosofia, um filósofo se segue do outro, né? Ele está montado ali nas costas dele. E o mais correto a se proceder é o que a educação ao longo de milênios fez, quando foi estudar filosofia. Apenas nos últimos, sei lá, 100 anos isso mudou. É um proceder minimamente em ordem. E a ordem começa por Platão e Aristóteles. Então a base do que eu vou falar aqui é Platão e Aristóteles e também São Tomás de Aquino, que veio depois para mim daí. Pois bem, por que o libertarianismo é insuficiente para mim, na minha visão? Vejam, estudando filosofia, Platão e Aristóteles principalmente, eu descobri que na verdade o homem possui uma dimensão espiritual, uma dimensão imaterial. E isso é uma coisa que eu não conhecia antes. Eu já tinha entendido com o libertarianismo que a gente precisava buscar a verdade, que existe uma verdade absoluta, mas eu não tinha ainda perquerido o que realmente é a verdade e o que é essa dimensão do homem capaz de buscar e encontrar a verdade. Pois a filosofia nos ajuda a entender isso, e é claro, a gente tem que olhar para a realidade, com base na filosofia ali, ela vai nos apontar para uma certa realidade, e a gente pode observar que na realidade cada coisa possui uma natureza e essa natureza surge, é carregada pela forma que tem a coisa. Forma é aquilo que a coisa é em ato, é o seu princípio, a sua essência, aquilo que a coisa tem por dentro. Por exemplo, o homem tem, por essência, uma alma racional, certo? É a alma racional que justamente, ou a razão, podemos dizer assim, a razão nos diferencia dos outros animais. A gente se torna diferente da planta, a gente se torna diferente de um cachorro, diferente de todos os outros seres que habitam na Terra, desde a pedra até o cachorro, os animais, por causa da razão. E essa razão, ela está em nós, de modo que seja a nossa natureza, e está presente em cada um dos seres humanos. Então, a gente tem uma diferenciação de todos os outros animais, todos os outros seres, e essa diferenciação abre para nós, abre para o homem certas dimensões que os outros entes, os outros seres não possuem. Que é justamente a dimensão de, pelo intelecto, que é uma faculdade da alma do homem, uma faculdade da psique do homem, o intelecto de buscar a verdade, o bem do intelecto é a verdade, e por meio da vontade, buscar o bem. O bem da vontade é o próprio bem, certo? Aquilo que é próprio a vontade do homem é o bem. Então, é isso que o homem busca. Por exemplo, se eu estou tomando aqui um suco de laranja, é porque existem algumas operações que eu realizei, com o meu intelecto. Por exemplo, eu sei, eu conheço que isso seja um suco de laranja, e eu também, por meio da minha vontade, quero esse bem, esse suco de laranja, porque eu sei que ele sacia a minha sede, certo? Pois bem, como isso se relaciona? Primeira coisa que eu quero distinguir para vocês. Ética. Quando a gente fala de ética dentro do meio do libertarianismo, ética tem uma certa conotação. Mas ética não é um termo nívoco. Quando a gente vai para a filosofia, a gente encontra... Os comentários ali. A gente encontra outras definições de ética, e a mais clássica de todas é uma coisa muito mais abrangente que aquela que a gente vê no libertarianismo. Eu não estou dizendo que a ética libertária é errada, ou alguma coisa do tipo, ou não é verdadeira. Não. Ela simplesmente tem um escopo reduzido. O que é ética dentro de libertarianismo, quando a gente está falando de libertarianismo? Ética é simplesmente uma regra, cuja, se todas as pessoas seguirem essa regra, essa regra que a gente vai definindo o libertarianismo, elas não entram em conflito. Não há agressão. As pessoas seguindo a regra, não há agressão. Qual é essa regra? Propriedade privada. E acaba aí. O que essa ética não fala? Ela não fala o que você tem que fazer. Ela fala, de certo modo, você tem que não agregir o próximo. Ok, beleza. Mas e o que mais? A ética libertária, é muito evidente, se você parar para pensar, ela não te dá alguma resposta sobre aquilo que você deve seguir, o modelo que deve ser a sua vida, algo que você tem que fazer, algo que seja próprio para você, bom para você, segundo a sua natureza. E esse é um problema. Óbvio. Por quê? Porque se você simplesmente for libertário e ficar só com a ética libertária e não continuar a tua busca pela verdade, que é uma propriedade do libertarianismo, no meu entendimento, tu vai pensar o seguinte, bom, desde que eu não agrido as pessoas, eu não tenho dever algum. Eu posso ser o que eu quiser na minha vida. E isso é relativismo. A gente vai estar relativizando a realidade. Não, tu não deve ser qualquer coisa. Tem algumas coisas que vão ser boas para ti e coisas que não vão ser. Por exemplo, passar a vida procurando saciar os teus prazeres. Todo mundo sabe que vai dar ruim, vai dar algum problema. Por exemplo, se tu comer demais, tu vai engordar, pode ter alguma doença que vai decorrer disso, de comer demais, ou comer de menos. Existem certas regras, certas naturezas na realidade que implicam que certas coisas sejam boas ou não para aquele ser, para aquele ente. E, da mesma maneira, é para o homem. Então, a fonte dessa insuficiência do libertarianismo, para mim, é justamente essa. Temos uma natureza e não sabemos quais são as ações próprias e boas para essa nossa natureza, para a gente aperfeiçoar, para a gente completar-nos, termos uma vida coerente com a nossa natureza, dado que o libertarianismo apenas nos diz para não agredir os outros, o que já é uma coisa importante de se ter em mente, óbvio. Mas, então, essa é a fonte. Como é que eu provo isso? É claro, eu só estou colocando coisas na mesa aqui para vocês, mas eu quero provar um pouco. É claro que eu não vou conseguir fazer com que todos concordem comigo aqui, nesse tempo curto que eu tenho, mas caso vocês tenham alguma dúvida sobre algo que eu vou falar, me perguntem. Podem me mandar mensagem ali no Insta, onde for, que eu vou procurar ajudar. A primeira coisa, então, é que em qualquer operação que um ser, que um ente, o ente é aquele que tem ser em filosofia. Quando a gente fala, por exemplo, em São Tomás de Aquino, o ser por excelência é o próprio Deus, é o ato primeiro, e ente é aquelas coisas criadas, aquelas coisas que tem ser por participação em Deus. Então, os entes, eles têm uma, como que uma natureza que aponta eles para algum lugar. O que é a ética para os gregos? Olha só, se você tem uma natureza, você tem uma finalidade, que é a tua operação própria, aquilo que decorre da tua natureza. Eu não sei quais são as operações próprias do homem, eu não sei para onde ele deve ir, qual é o espaço correto do homem no cosmos, eu não sei disso, eu não nasci sabendo. Então, eu preciso procurar, certo? E eles vão dar o nome disso de ética. Ética é a técnica de descobrir o etos do homem, descobrir qual que é o espaço próprio para ele, o que o homem deve fazer de acordo com aquilo que ele é. Então, isso é ética para os gregos. Então, eles olham para o mundo e eles veem uma ordem natural, eles enxergam uma ordem natural do mundo, que não é simplesmente a ordem natural que nós libertários falamos, por exemplo, quando as pessoas naturalmente trocam, realizam trocas, porque isso é vantajoso para elas. Isso faz parte da ordem natural? Sim. Perfeito. Aí está um exemplo já de parte da ordem natural. Acontece que os gregos, os filósofos antigos e eu, e a realidade, para mim, implica nisso, a ordem natural não é somente isso, não é somente as trocas, não é somente o mercado. Mais coisas surgem naturalmente da realidade. Como, por exemplo, que o homem deva ser corajoso, que ser corajoso é bom para o homem. Isso é parte da ordem natural das coisas, porque isso, a coragem, aprimora a vontade do homem, que é parte da sua natureza, certo? Que é aquilo que distingue ele dos outros animais, então é próprio para ele, certo? Então tem coisas na realidade, na ordem natural, que não são somente não faça alguma coisa, não agrida, mas sim faça de certo modo, faça, haja de modo corajoso, por exemplo, tá? Aí pode ter pessoas que vão discordar de mim, que coragem seja um dever, né, que nós devamos agir corajosamente, mas aí é outro assunto, né, a gente pode conversar sobre isso, mas é um exemplo que normalmente as pessoas concordam, né? Pois bem, qual que é a operação própria do homem? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. se as coisas possuem natureza e eu não sou um relativista, né, que tudo pode ser qualquer coisa, e as coisas têm uma certa definição por meio da sua natureza, qual é a do homem? E qual é a sua operação própria? Eu vou ter que encontrar essa resposta, tá? Para encontrar essa resposta, eu vou perceber que o que é próprio para as plantas, por exemplo, é o crescimento, a nutrição e a reprodução, tá? Isso se tu olha para uma planta, qualquer planta que exista, ela vai possuir uma natureza tal que essas operações sejam o que compõem a vida da planta, tá? Então é um ser de baixa complexidade que existe na natureza e as operações próprias são essas. Se a gente procura por algum ser que seja um pouco mais complexo que a planta, por exemplo, um animal, um cachorro, etc., a gente não vai mais poder dizer que a operação de crescimento, nutrição e reprodução seja a operação própria desse animal. Por quê? Porque não seria a própria dele, porque a planta já tem essas operações como operações próprias. Então a operação própria do animal tem que ser alguma coisa a mais e é justamente decorrente da sua natureza que diferencia ele da planta. O que que diferencia o animal da planta? Ele tem sensações, ele tem os sentidos. Isso é o que distingue ele. Essa é a diferença específica dos animais em relação às plantas. Eles serem sensíveis, eles serem capazes de captar uma experiência sensível. Pois bem, essa é a operação própria dos animais e como é que tu satisfaz esse tipo de coisa? Por meio dos objetos externos. Então um cachorro ele vai se satisfazer, ele vai estar sendo feliz se ele estiver comendo ali um bife muito bom, vai ser mais feliz ainda do que comer ração, por exemplo. Porque vai estimular mais ainda os sentidos que ele tem. Perfeito. Então a gente vê que a vida dos animais é uma vida que vai procurar um prazer, esse prazer sensitivo, certo? Que a gente obtém com esses bens externos, comida, carinho e esse tipo de coisa. Pois bem, se a gente procurar agora um ser que seja mais complexo, mais desenvolvido, podemos dizer, mais perfeito na filosofia atomista, a gente vai encontrar o homem na terra e nenhum outro. Então o ser mais complexo na terra é o homem. Qual que é a operação própria do homem? Não pode ser crescimento, nutrição e reprodução, porque essa é a operação própria da planta. Não pode ser a vida sensitiva, os sentidos, os prazeres, porque essa é a vida própria dos animais. O que que distingue o homem dos outros animais? A razão. Então, resta que a operação própria do homem seja a operação própria que surja da razão. Qual que é no homem a faculdade que é racional por excelência? A vontade ou o intelecto? A razão propriamente dita. Por excelência no homem, a faculdade racional é justamente o intelecto. A vontade, na verdade, é racional por participação no intelecto. O intelecto tem que mostrar para a vontade o objeto, tem que conhecer o objeto para que a vontade possa querer ele. Então, é como que a vontade deve servir ao intelecto, certo? Porque o intelecto ele apresenta o objeto para a vontade e aí a vontade começa a funcionar, começa a querer aquela coisa. Se eu não sei que o suco de laranja é gostoso, sacia a minha sede, naturalmente a minha vontade não vai desejar esse bem. bem específico esse suco de laranja porque eu não conheço ele ainda. Então, eu posso prová-lo, verificar, conhecê-lo e aí sim, normalmente eu vou desejar esse suco de laranja por meio da minha vontade, tá? Porque já conheci que ele é bom para mim. Então, perfeito. A gente sabe que para o homem a sua operação própria é justamente aquela operação do intelecto. Qual é a operação do intelecto? A operação do intelecto é conhecer, é inteligir as coisas. Só que aí entra um detalhe, tá? Sempre que a gente estiver falando de uma operação de um ente, esse ente pode fazer a operação de uma maneira boa ou não. Ele pode fazer de maneira excelente ou não. ou até mesmo de maneira virtuosa ou não. O que é que possibilita que um ente faça uma operação de maneira boa? Vamos pegar um exemplo aqui. Um sapateiro, por exemplo. Qual que é a operação própria do sapateiro? Produzir sapatos. Perfeito. Produzir sapatos. Nem todo sapateiro produz um bom sapato. Certo? Ele precisa encontrar uma arte, que é a arte de fazer sapatos, para que ele vá se desenvolvendo. Tá? E essa arte, o que ela vai trazer para ele? Ela vai trazer a virtude, que é esse aprimoramento da razão e da vontade dele, para que por meio desse aprimoramento, dessa virtude, ele produza o bom sapato. Tá? Da mesma maneira, se a gente pegar, por exemplo, para que eu haja bem frente ao perigo, frente ao mal, o que eu preciso? Para que eu haja bem frente a essas coisas, eu preciso da coragem, da virtude e da coragem, que é um certo ordenamento das minhas faculdades. As virtudes são esse hábito que eu posso ter, que eu posso obter para as minhas ações. Tá? Então, não basta que eu realize a operação do intelecto, da razão, que é a minha operação própria. Eu ainda preciso realizar ela de uma maneira boa, ou seja, por meio das virtudes. Isso, se eu quiser encontrar o que que compõe a operação mais excelente do homem, que a gente pode dar o nome de felicidade. Sempre que um ente realiza aquilo que ele é mais próprio, da maneira mais excelente possível, a gente está falando da sua perfeita existência. Não lhe falta nada. Ele está fazendo aquilo que é mais próprio para ele e ainda da melhor maneira possível. em filosofia a gente dá o nome para isso de felicidade. Essa é a felicidade. Então, a felicidade para o homem vai ser justamente isso. Essa operação do intelecto, que é o inteligir, que é o conhecer, que é essa relação com a verdade, conhecer a verdade, tê-la em ato, obtê-la, segundo as virtudes, para que isso seja a melhor intelecção possível. Então, aqui a gente define a felicidade para o homem. É claro, eu estou fazendo super rápido porque o meu tempo já está acabando, mas espero que tenha dado para dar uma ideia do que é felicidade para o homem. E o que falta, pessoal, é o seguinte, isso tudo só vai ter sentido se as coisas possuírem uma natureza própria, se elas possuírem uma operação própria. Se as coisas não possuírem, se elas não foram feitas para certo fim, então isso que eu falei não adianta de nada, não tem sustentação alguma, certo? O que eu falei depende que as coisas tenham uma finalidade própria, que elas não adquiram uma finalidade, mas que elas tenham uma finalidade, que elas apontem para algum lugar. E para que isso aconteça, é claro, a gente precisa que as coisas sejam criadas por alguém que determina a finalidade da coisa. Então, quando eu produzo algum objeto aqui na minha casa, eu determino a finalidade desse objeto. Em filosofia, Aristóteles vai mostrar isso, como as coisas possuem uma finalidade própria, é porque elas apontam para Deus, que é, em Aristóteles, o primeiro motor, o ato primeiro. Todas as coisas têm como causa final esse primeiro motor. As suas naturezas apontam para ele de maneiras diferentes, mas é com base nesse primeiro motor que surge essa natureza, essa operação própria de cada uma das coisas, sempre apontando para esse primeiro motor.